Salve, amiguitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! 5 filmes de terror que pareciam ruins e eram bons. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E é, já tem um tempinho que a gente não traz nada do canal PeeWee, eu vi que também vocês pararam de pedir, então eu decidi pegar um vídeo aqui que eu julguei interessante e, bom, como eu gosto de filmes de terror, eu quis ver se, de repente, dentro dessa lista que eles estarão mostrando de filmes aqui, se eu já assisti ou se caso eu não assisti, vai ser bom porque vai ter uma recomendação pra eu assistir, e caso vocês também não tenham assistido, vocês também têm uma recomendação boa deles aqui. Então só bora acompanhar aqui pra ver quais são esses 5 filmes que pareciam ruins e acabaram sendo muito bons. Então, bora acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiteza poderosa, Black Shark está ali em cima, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Olá, pessoas! Eu sou o El. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Segundo os dados do Instituto Miguel do PeeWee, são lançados 830 filmes de terror por ano. E informação! Assim, eu não sei se o que eu falei faz sentido, mas a verdade é que todos os anos, vários filmes de terror são lançados. E a verdade é que a maioria deles é bem marromeno, né? Desagradável! Isso porque quantidade não significa qualidade. É verdade. E quando o assunto é filme de terror, é muito fácil a gente perceber, seja pela sinopse, seja por um trailer ou até por um pôster, que o filme que será lançado não vai dar bom. Acontece que assim como a gente nunca deve julgar um livro pela capa, nós também não devemos julgar um filme por um pôster ou uma sinopse. Porque muitas vezes, aquele filme que parecia uma bomba, acaba sendo muito bom. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal PeeWee, 5 filmes de terror que pareciam ruins, mas que acabaram sendo muito bons. Eu sei que esse vídeo parece que vai ser ruim, mas te prometo que não será. Vai ser um bom vídeo. Bora! Então deixa um like aqui porque a gente merece, né? Então beleza. Esse pedido de like ficou ruim. Eu sei. Desabafo. Boa! Qualidade tá meio bosta aqui. Hoje a gente tá especialmente aqui para falar sobre terror. Terror com T maiúsculo. Terror com T de tenebroso. Terror com T de... Tô todo borrado. Terror com T de... Telecine! Propagandation. Sim, o streaming mais querido do Brasil, que assustou milhares e milhares de pessoas ao longo das décadas. Está com o catálogo de terror recheadíssimo com opções com bons filmes, filmes conhecidos, filmes desconhecidos, e até aqueles filmes bem meia boca, que só quem realmente gosta de terror vai saber apreciar. E como é que faz pra ver esse catálogo? Bom, é aí que vem a boa notícia. Porque agora o T de Cine faz parte do Prime Video Channels. É só você abrir o Prime Video, acessar a aba do Telecine, que lá você consegue assistir todos esses filmes. É isso aí, você não precisa de outro app, não precisa de outra conta, é só entrar no Prime Video, procurar pelo Telecine, e você ainda vai ter sete dias grátis pra conferir tudo que quiser no catálogo do Telecine. Ó, pode conferir sem medo. Quer dizer, bem que terror é melhor que tenha medo junto, né? Bem. Então toque agora mesmo aqui no link na descrição, vá troteando até o link, e assim você confere todo o catálogo do Telecine. Entendeu? Falei tudo com T, bem pronunciado. Entendi, meu amigo idiota. E detalhe, todos os filmes desta lista estão no Telecine. Uma das melhores surpresas de 2022 foi o filme Ex Marca da Morte, que mostra um grupo de jovens indo até a uma fazenda de alguns idosos pra gravar sacanagem. Vinho e Rutset. O que esses jovens não imaginavam é que a idosa proprietária daquelas terras ainda tem dentro de si um fogo ardente que não para de queimar. E isso vai gerar muitos problemas pra eles e pra esse filme adulto que eles estavam pensando em gravar. Ih, rapaz. Pra só ter metido a vera no meio e ter feito que nem aqueles filmes lá, mães solteiras querem... Aquele link que tu clicou, aquela vez que tu perdeu a conta, né? Porque foi o bovoso, né? O bovoso. A vó solteiras que parou. E esse filme aqui é bem bom mesmo. É bem legal. Nunca vi, não lembro. Afinal, tem velho pelado o que é tenebroso. Mas o que as pessoas não esperavam e o que aconteceu logo depois do lançamento desse aqui foi uma sequência que, na verdade, se passava antes do filme Ex e contaria a história desta velha. O nome desse filme é Pearl. Pearl. E assim, quando veio à tona que esses dois filmes teriam sido produzidos ao mesmo tempo e que o tal do Pearl era uma história de origem, aí todo mundo já ficou com aquela pulguinha atrás da orelha e começou a pensar que o raio não cairia duas vezes no mesmo lugar. Mas veja só, o filme foi lançado e o raio caiu sim no mesmíssimo local porque Pearl não só é um filme tão bom quanto o Ex como ele ainda traz uma experiência muito diferente já que ele é um filme de época que se passa lá em 1918. Tem uma ambientação bastante interessante para toda essa história e consegue se aprofundar muito bem no psicológico da sua protagonista. E ainda bem que a gente tem aqui a Mia Goff fazendo esse papel que ela manda muito bem. Essa menina eu acho que é perturbada de verdade, tá? porque ela consegue entregar muita verdade nas cenas dela cenas bizarríssimas e esse filme aqui o Pearl eu realmente não estava botando muita fé pelos motivos que o Lau falou eu pensei bom, o Ex era muito bom mas essa história o cara não vai ter com o Pearl porque ela só teve o filme é muito bom, pô. E ele traz umas camadas bem interessantes para essa personagem a gente começa a entender da onde ela surgiu e por que ela virou uma véia tão fogosa. Afinal de contas ela foi criada numa fazenda tinha que cuidar do próprio pai sua mãe não só era extremamente rígida como também era muito religiosa então ela sempre foi privada de algumas coisas que no futuro ela pensou assim quer saber passei a minha vida inteira sem isso agora eu só quero isso. E de quebra saber que a Mia Goff é neta da Maria Gladys? E que ela fala português florentemente? Eu não acredito. Eu amo você com meu coração inteiro vou guardar o meu. Oxi! É, nessa altura do campeonato acho que todo mundo já sabe disso mas a gente tem que completar a pauta aqui e falar dessa super informação mas assim ó a parte mais importante realmente é que essa mina manda muito bem e a cena que ela começa a gritar que ela é uma estrela é uma delícia. Não, eu sou uma estrela! Por favor, eu sou uma estrela! Nossa! O gênero de horror tem várias sagas e algumas dessas sagas são bem longas com vários filmes mas poucas sagas apanharam tanto quanto o Hellraiser uma saga que já tem mais de 10 filmes e vou dizer uma coisa quantos são bons? Os dois? Mano! E olhe lá! Não, na moral eu já ouvi tanto sobre esse filme mas até hoje eu nunca parei pra ver esse filme tá ligado? Eu sei que tem o da antiga eu não sei qual é bom cara sendo bem franco eu nem sabia que tinha 10 filmes desse filme aqui tá ligado? 10 continuações no caso pra mim era só um que era o da antiga e acabou tá ligado? Não sei se fizeram um remake sei lá eu nem sabia eu sempre vi essa capa assim desse cara cheio de prego na cara e tipo olha que eu gosto de filme de terror tá ligado? Mas mesmo assim eu não me interessei ainda pra ver quem sabe eles vão falar qual que é bom sei lá aí eu vou pegar esse deck que é bom e vou assistir os outros já descarto logo se for ruim eu também primeiro filme esse definitivamente é bom nos apresentou os cenobitas o pinhead a caixa das lamentações é um filme bem interessante a sua sequência é legalzinha e daí em diante é só ladeira abaixo mas assim não é ladeira abaixo é ladeira abaixo até chegar no pior tipo de filme que a gente já assistiu nas nossas vidas então quando foi anunciado que Hellraiser teria um reboot um remake que começaria novamente em um projeto lançado diretamente pra streaming a gente já tava exausto porque nós já havíamos assistido oito filmes péssimos eu não tô falando de oito filmes ruins eu tô falando de oito filmes péssimos de Hellraiser vai passar vergonha cara me desculpe padre pois eu pequei eu fui uma dessas pessoas descrentes que jamais imaginou no potencial que Hellraiser esse filme de 2022 teria de ser bom e eu agradeço hoje por ter queimado a língua porque o filme é legalzinha isso aí meu amigo Hellraiser Renascido do Inferno traz novamente alguns jovens merdeiros que dessa vez eles estão com o filme aquela caixa tentando resolver esse enigma mas o que acontece com eles é que eles só sofrem e esse filme aqui quando a parada é maquiagem e mostrar a tortura a sofrência dos jovens ele consegue fazer isso muito bem cara olha isso e não só isso como Hellraiser Renascido do Inferno foi uma grata surpresa pra quem assim como nós gosta da mitologia por trás da caixa de Lemerchan porque aqui ele traz novas configurações pra essa caixa ela não é somente uma caixa agora ela tem várias outras formações cada uma dessas formações vai ter um resultado diferente pras vítimas e tudo isso é interessantíssimo a direção do filme é boa os personagens são bons claro que vai ter aquele clichê de sempre do jovem burro do jovem que faz umas coisas que tu não entende isso sempre vai acontecer mas é um filme muito bem realizado e vou dizer uma coisa finalmente essa franquia foi teu filme bom de novo e eu tô ansiosíssimo pra uma continuação desse Hellraiser eu gostei muito desse filme eu esperava muita dor e pouquíssimo prazer mas eu recebi muito prazer e nenhuma dor eu gostei muito desse filme aqui eu não vejo a hora de ter uma continuação pra ele coisa horrorosa eu vou lançar uma frase aqui que não tem como você encontra é impossível lançar seis filmes bons de uma franquia de terror Pânico 6 não, peraí isso aí poderia ser dito antes do lançamento de Pânico 6 mas depois que esse filme foi lançado aí essa afirmação não conta mais porque quando a gente olhava pra Pânico pra essa franquia inteira o que a gente via? uma laranja mas ela já não era mais uma laranja ela era só um bagaço porque a impressão que dava é que realmente já haviam tirado todo o suco que podia ser extraído de Pânico e aí quando foi anunciado que Pânico 5 que foi um filme bem sucedido teria uma continuação um aninho depois um aninho depois aí a gente teve uma certeza agora vamos pegar dinheiro do nosso bolso e vamos entregar uma bomba achou errado otário mas sem saber que era impossível esse filme foi lá e fez e Pânico 6 conseguiu realizar esse feito grandiosíssimo porque é sim um bom filme é a melhor da franquia de jeito de maneira mas é um filme muito bem realizado e que ouço dizer tem as melhores cenas envolvendo o Ghost Face porque o Ghost Face de Pânico 6 é o grande diferencial desse filme ele é muito mais amedrontador do que a gente viu em toda essa franquia ele abre um pouco de mão daquele jeito estrambelhado todo torto pra virar um assassino realmente muito assustador tem várias cenas aqui que enquanto momentos de horror são muito bem construídas e esse filme teve a coragem de fazer uma certa passagem de bastão porque o Pânico 5 ele ensaia novos personagens mas ele ainda se apoia bastante nos clássicos mas esse daqui deixa claro que daqui em diante o foco está nos novos personagens isso mesmo porque Sam e Tara são ótimas protagonistas tem dilemas morais tem o passado da personagem a gente não sabe se elas são completamente boas a menina aí a Vandinha que fez a Vandinha mas uma coisa que realmente eu vou ter que ser sincero que me incomoda um pouco é que nesse filme os personagens são praticamente imortais eles realmente sofrem, sofrem, sofrem e nada pode pará-los mas ainda assim pra mim o final desse filme deixa esse gancho muito interessante pra saber o que vai acontecer com essas duas personagens vem aí sorria esse sorria até agulha não, a gente não está pedindo pra você sorrir pra esses dois idiotas a gente está aqui pra falar do filme sorria esse filme também não vi ainda que vou dizer uma coisa poucas vezes eu assisti um trailer e pensei meu Deus que filme tão safado esse filme aqui sorria ele tinha tudo pra ser aquele terror mais bagaceiro que a gente vê pelo menos uns 50 por ano que é entupido de jump scare e que tenta emular aquela direção estilo James Wan entendeu é filme de jump scare era isso que ele parecia ser vai dar certo isso? não vai dar certo até porque em 2018 foi lançado o filme Verdade e o Desafio e no trailer do filme e no filme em si tinha esse lance dos personagens rirem e tal e aí tu olhava pro trailer e sorria lembrava do Verdade e o Desafio e pensava hum, vamos fazer mais um filme ruim assim mas felizmente não foi o que aconteceu eu estava errado no enredo a psiquiatra Rose presencia um de seus pacientes tirando a própria vida de uma maneira brutal e aí ela fica meio mexida com isso ela fica super abalada mas nada é tão ruim que não possa piorar então a partir desse momento a Rose passa a ter visões com uma entidade que parece persegui-la por todo o local que está sempre sorrindo para ela e que faz ela questionar a própria sanidade em vários momentos Rose já vou deixar bem claro esse filme aqui está longe de ser original a trama dele é bem comum a gente já viu em vários outros filmes mas o grande diferencial está na direção que consegue criar umas cenas muito tensas consegue deixar a gente ali tentando entender o que está acontecendo que parada é essa será que é verdade será que não é e como você vai tomar susto nesse filme toda hora é um susto diferente mas não entenda isso de maneira pejorativa não é aquele filme que quer a todo momento fazer você pular da cadeira isso acontece de uma maneira muito mais natural o filme é realmente muito bem conduzido e ele brinca bastante com situações de jump scare que a gente costuma ver em outros filmes então vai ter um momento em que a Rose vai atender um telefone e a gente acha que sabe o que vai acontecer mas na verdade não sabe vai ter momentos envolvendo uma porta enfim ele tem várias ceninhas que acabam nos pegando de surpresa esse filme aqui indico muito que você assista porque você vai tomar assuntos como eu falei você vai encontrar uma história que não é super original mas que é bacana e principalmente algo que eu não posso falar aqui porque é spoiler mas o final desse filme que tem uma criatura bizarríssima James Wan se casou com um boneco como é que é essa é uma pergunta que eu faço todos os dias e eu sinceramente ainda não sei a resposta porque o que esse cidadão ama boneco eu não tomei de água na minha vida quando o assunto é boneco não adianta ele é referência porque a gente já viu ele fazer o Billy lá de Jogos Mortais super memorável o outro Billy do Gritos Mortais que aí realmente faltou criatividade no nome faz o boneco interessante também tem a Annabelle que tem esse visual que todo mundo lembra todo mundo se assustou nessa carinha dela só que chega uma hora que a gente meio que se cansa de ver um homem trazer tanto filme de boneco assim e é por isso que quando o filme Megan foi anunciado a gente ficou assim peraí James Wan boneco ele nem era o diretor do projeto mas como James Wan é um nome muito forte todo o conceito e todo o filme Megan foram atrelados a ele desde o início da sua divulgação é porque agora não seria só um boneco e sim um robô isso muda tudo só que isso não mudava em nada a sensação que a gente tinha de mais do mesmo enquanto começaram a viralizar alguns vídeos por aí de uma certa cena do filme em que a Megan começa a dançar aí ficou meio complicado assim porque parecia mais do mesmo só que mais tosco parecia sei lá um filme de terror em contra de TikTok e ó eu vou deixar bem claro que Megan aqui dessa lista é o filme que eu menos gosto mas ainda assim que é muito bem realizado porque ele consegue pegar esse negócio do pop das musiquinhas e anexar na trama porque é uma garota jovem ela tem essa robô ela começa a virar amiga da robô e a robô entende que essa jovem gosta de certas coisas como dancinhas então isso faz sentido na trama né e além disso é um filme muito atual afinal de contas ele pega essa discussão que está muito em alta atualmente sobre inteligência artificial e nos mostra um universo onde de certa maneira os pais acabam terceirizando um pouco a criação dos filhos ou pelo menos a atenção que é dada a eles a uma robô com inteligência artificial e aí a gente vê os impactos que isso pode ter na vida dessa criançada interessante gostei disso aí você pode traçar alguns paralelos disso aí com aquela mãe que deixa o tablet na mão da criança que deixa ela na frente da televisão e vai fazer outra coisa como é que isso vai influenciar então o filme consegue tratar muito bem desse cenário atual e claro extrapolar porque é uma robô ela acaba virando uma assassina e tudo mais esse filme aqui tem boas cenas de morte tem uma boa direção mas é um roteiro assim um pouco conveniente então você pode se incomodar com uma situação ou outra e uma coisa que a gente precisa reconhecer é que mais uma vez um boneco atrelado ao James Wan conseguiu ser memorável no caso da Megan diferente dos outros bonecos que não é algo totalmente artificial ela tenta se assemelhar um pouco mais com o humano e aí o filme acaba se aproveitando daquele conceito do vale da estranheza daquela criatura humana que ao mesmo tempo a gente percebe que não é humana que tem algo de errado e nos presenteia com alguns momentos ali bem memoráveis onde a gente fica tentando entender se aquilo que a gente está assistindo é um efeito prático se é a interpretação da Amy Donald que é a atriz que fez a boneca em várias partes se é um animatrônico se é CGI enfim ele gera essas questões e no fim das contas conseguiu criar uma boneca que você pensa e consegue lembrar como é é uma boneca que dança é uma boneca que mata é uma boneca que tortura mas que pra mim a cena mais bizarra é quando ela começa a cantar Titanium da CIA isso é bizarro assustador então ó pra você não cair na cilada de viver um terror de verdade corre agora mesmo no link da descrição e assista a um bom catálogo de filmes de terror e lembrando que agora você pode acessar o Telecine direto pelo Prime Video Channel sem app extra sem conta a mais nada disso e com 7 dias grátis pra você testar o catálogo de terror do Telecine que é tenebroso que é tostado que é trembão demais que terror meu Deus desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho é sério o que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais e se você ainda não é membro desse canal torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do Whatsapp e talvez outras coisitas mais um salve a todos do Agente Negão valeu bom gente esse daí foi o canal PeeWee trazendo pra nós os filmes que parecem ruins e são bons na verdade então assim esses filmes que eles mostraram aqui nenhum deles eu assisti tirando o Pânico o Pânico eu assisti mas não foi todos ainda esse Scream por exemplo que é o último se eu não me engano que eles falaram eu ainda não assisti mas foi o único da lista aqui que eu já vi alguma parte deles se não a parte 1, 2 acho que 3 também se eu não me engano acho que eu assisti não vi todos então já me deu aqui uma certa listinha pra poder ver de filmes praticamente aqui o que ele mostrou foi mais atuais então pô isso já é bom pra caramba saber que tem filmes atuais bons porque é uma coisa meio difícil de acontecer hoje e como sempre a análise do PeeWee tá muito boa e a forma que eles mostram apresentam aqui as paradas pra nós são muito divertidas e eu curto pra caramba esses dois então os parabéns como sempre saudades de vocês na moral vocês são brabos link do canal PeeWee estará na descrição se vocês quiserem mais vídeos do canal PeeWee deixe nos comentários pra gente poder ver de novo o canal dos caras que são brabos tá bom dá uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora de repente vocês deixaram passar e é claro é só aguardar que eu estarei trazendo mais vídeos pra vocês tá bom até a próxima e valeu bye